Bem-vindos, My Samurai, mais um vídeo. Nesse vídeo daqui eu não tô em nenhum jogo, na verdade eu tô aqui mostrando pra vocês o meu perfil, porque como vocês já sabem, ou talvez alguns ainda não saibam, eu peguei Mestre na Solo Kill, eu sou Mono Yasuo, e hoje eu vou tá ensinando pra vocês um dos truques que eu utilizei pra evitar ter aquelas batatas, às vezes troll, rage, afk no time. Eu tenho um truque pra evitar esse tipo de pessoa, e é por isso que hoje eu tô aqui na minha Smurf. Ela tá Platina 2, que é um nível de jogo aí, que eu acredito que seja mais perto do nível de jogo que vocês têm. E a gente vai iniciar um game, eu já tô aqui na fila da Solo Kill, e quando esse jogo iniciar eu vou mostrar pra vocês como fazer pra evitar os trolls. E também, em consequência, conseguir subir de elo mais fácil, já que não vai ter mais tanta gente pra te afundar. Beleza, achamos a partida. Quando achar a partida você aceita ela, e a primeira coisa que você vai querer fazer depois disso é vir aqui, ó, como vocês tão vendo, tá mostrando as pessoas que tem no meu time, vocês vão copiar tudo com o mouse, puxa e dá Ctrl C. Agora a gente vai vir nesse site aqui, que é o br.op.gg, dá Ctrl V e lança todo mundo aqui. Você lança todo mundo porque você vai querer ver todos que estão no seu time. Às vezes pode bugar, como bugou aqui, e não aparecer as cinco pessoas, mas tá tudo bem, a gente vai analisar os que eu tenho aqui. Primeiro a gente tem um Monocaçadinho, que talvez seja Smurf, não dá pra ter certeza, ele tem 67. E a gente já vê que esse maluco aí caiu no top, que é uma pena. Em seguida a gente consegue analisar que tem esse Explode Gorda. Ele é Monochaco e ele tá na Jungle. Isso quer dizer que se ele pegar Chaco é bom pra gente, mas ele pegou Nocturne. E a gente vê aqui que de Nocturne ele tem 33%, mano. Baniram o Chaco dele? Não, ele só pegou Nocturne porque tava afim. Tem o AD Carry que é Monodin, isso é bom. Ele tem 55% de Din. E tem esse Pyke que parece ser Monopyke. Foi quem não apareceu, eu vou copiar aqui o link dele de novo. E eu vou abrir só o perfil dele. Então ele tem aqui 500 jogos de Pyke com 55% de Winrate. Talvez ele seja o Duo do Din, nossa como eles falam. Vai de aço não, na moral, na passada você ficou 0,10 pra um Pyke. Mas eu nem sou o cara que tá na passada, velho. Eu acabei de logar na minha Smurf. Tudo bem, você ignora quando o cara tiver falando merda e loca o seu boneco. E nesse jogo daqui, o único cara que pode afundar lá, ou que seja, que tem o risco de afundar a gente, é o Jungler, mano. Então, eu acho que eu vou iniciar esse jogo. Esse Jungler aqui a gente daria Dodge. Mas eu acho que é jogável. Vamos ver então como é que vai ser. Eu acho que esse Caçadinho e os outros dois ali podem conseguir dar um Hard Carry na gente. Se o nosso Jungler não feedar muito. E ele é main jungle também. Então, só pra explicar, porque talvez tenha gente que não sabe direito o que é isso de Dodge, é quando você tá aqui na seleção de campeões, você julga que por algum motivo você não quer jogar esse jogo. E eu ensinei vocês a verem os motivos. Inclusive, eu vou falar um pouquinho mais sobre esses motivos daqui a pouco, tá? Eu vou explicar um pouco mais a fundo isso. E quando você chega à conclusão que você não quer jogar com o seu time, você vem aqui, aperta no X aqui em cima. Sair agora? Sair. E fecha o client. É isso. O que vai acontecer quando você fechar o client? Bem, você vai ter que reabrir ele. E você tem que fechar antes da partida começar. E assim, a partida não inicia. Você vai ter uma penalidade de menos 3 pontos de PDL. Pro primeiro Dodge do dia. E pro segundo vai ser menos 10, então toma cuidado. Eu geralmente não gosto de dar o segundo, mas às vezes vale muito a pena. Mas esses pontos que você perde, a Riot vai te dar depois. Você vai perceber que nas suas próximas 3 partidas, você vai tá ganhando 1 ou 2 de PDL a mais. Que é porque a Riot vai tá devolvendo esses menos 3 que você perdeu. Então é de boa você dar Dodge. Porque você vai ganhar um pouquinho a mais nas próximas e perder um pouquinho a menos. Ah, e eu também acho muito importante avisar que no primeiro Dodge que você der, você leva uma penalidade de 5 minutos de espera. Você não precisa esperar na fila, você pode fazer qualquer outra coisa. Você não precisa nem abrir o client. E se você der 2 Dodge seguidos, a segunda penalidade vai ser de 30 minutos, tá? Mas é só se você der 2 seguidos. E se você jogar um jogo entre esses 2 Dodge, vai ser de 5 minutos de novo. Uma das coisas que você quer que tenha no seu time, são pessoas que estão nas lanes corretas. Vamos ver as maestrias. Então, voltando aqui, a primeira coisa mais importante é o cara tá com o mono champion dele. Como por exemplo, o Kassadin, o Jin e o Pyke que não tá aparecendo aqui. A segunda coisa é se ele tá na lane correta. Então assim, a gente tem esse cara aqui que tá de preencher no top, mas ele conseguiu pegar o mono dele de boa. Veio um Lucian, então eu vou querer ficar no mid até pra ajudar ele. Eu acho que o Gnar deve ser um pouquinho menos pior pro Kassadin. E tem basicamente todo mundo na lane correta, menos esse cara. E a terceira coisa que você vai querer ver é isso daqui, ó. Sequência de derrotas. Porque isso quer dizer que o cara tá insanamente tiltado, ok? Ele perdeu 5 partidas seguidas, não pegou o mono dele, pegou um campeão que ele tem 33% de winrate, um KDA bem podre. Esse cara sim, ele é Dodge, 100%. Só que a gente tem 4 mono champions. Se a gente não tivesse 4 mono champions, eu teria dado o Dodge. Se, sei lá, o Kassadin ou o Pyke ou o Jin não tivesse no time e tivesse outro maluco aqui, esse jogo não tinha começado. Mas então é isso, esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês querem ver como é que vai ocorrer essa partida, eu vou tá postando o próximo vídeo hoje de tarde. E ele tá aqui no final, na tela também. É o único vídeo que eu tô deixando no card final. Eu espero que vocês tenham gostado. Assistam o próximo vídeo pra saber qual foi o resultado. E é isso, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.